Fala rapaziada e aí tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Rully, sejam bem-vindos a mais um vídeo de World of Wolves. Estamos aqui pra poder fazer uma caçada, a montaria nesse vídeo aqui. E eu queria aproveitar e mostrar duas coisas pra vocês bem legais, tá? A gente tá aqui em Karazhan, que é esse mapa aqui. Pra quem não sabe como é que faz pra chegar, é só você sair daqui de Vento Bravo e vir doidão nessa reta aqui. Aí quando você passa o mouse aqui, você sente que tem um mapinha diferente, aí você clica nele e tá aqui. Beleza? Vem aqui. E aqui tem algumas paradas pra gente poder tentar fazer. Aqui, mano, já vou tentar essa primeira aqui. Eu nunca vim, eu descobri que tem e não testei ainda, mas eu tô vindo aqui pra poder fazer isso junto com vocês. Vamos pôr umas boas. A dificuldade da raid já tá mítico, resetou todas as instâncias. Aqui, ó. Vamos entrar aqui. Que essa aqui é a Karazhan Antigueira, né, mano? Que é aquela uma que é no formato de raid. E a gente chega nela aqui. E o primeiro boss, se eu não me engano, já tenta, já dropa uma montaria. Então a gente vai testar. Outra coisa que eu queria falar pra vocês, mano, é que a gente dropou o martelão do mão negra. Cê tá louco? Eu fiz uma run no mão negra e, cara, eu dropei todas as armas que ele tinha pra dropar em um único drop. Tá ligado? Caiu tudo assim. Eu fiz solo. Eu fui solo e deu certo. Quando eu vou com o Silvão, já dá zebra. Então eu já descobri que não posso formar transmog com o Silvão. Beleza? Então esse aqui é o setzão dele, mano. É bem da hora. Esse cinto maravilhoso aqui que vocês estão ligados. E eu só não gostei disso aqui, mano. Pô, chega pra cá um pouquinho, né? Fica junto aqui, ó. Fica um negócio parecendo que tá bugado, né? Essas duas bolinhas ali. Mas, pô, fica um setzinho de responsa pro nosso anão, né, velho? Aí, outra coisa. Vocês estão vendo que eu tô com duas armas, né? Então eu praticamente estou jogando de fúria. Eu montei uma build aqui de fúria pra poder dar uma brincada. Eu não sei se é a melhor build de fúria. Estou indo de acordo com o meu sentimento com relação à classe, né? Eu gosto bastante de avatar. Então eu fiz a linha de avatar aqui. E aqui eu fiz essa linha desse burst de fúria de Odin. Que é um burst insano. Ah, mas aqui, ó. A gente praticamente vai matar os bichos de um hit só, mano. Então a gente só vai... Vamos dar um dash nesse cavalinho aqui só pra ver, ó. Pão! Nossa! Imagina se a gente chega numa mítica e dá esse big damage. Ó! Vai matando todo mundo. Vai matando a rapaziada. Passando o sarrafo nos cavalos, tudo. Cavalo fantasma. Dá gold? Deixa eu ver. Ah, vem umas mixarias aqui, né? Nesse primeiro boss já droga... Já droga essa montaria, mano. Que é esse próprio cavalo aqui. O meia-noite antigo, né? Mas eu tô vindo fazer esse vídeo com vocês aqui justamente porque eu quero o meia-noite novo. E a gente vai lá tentar pegar ele. Vamos dar um dash nele aqui. Deu o burst todo aqui, ó. Nem... Nem deu tempo de dar um alvoroço nele, mano. E a gente pegou... Hedges do cavalo. Guerra fogoso. Ok. É isso. Ensina a vocal corça. Caralho, velho. É easy assim? Ok. Uma mount. Uma mount be like... Uh... 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 Se vocês quiserem tentar também pra poder aumentar o número... Nossa, onde que eu tô indo, mano? Eu não sei sair mais daqui... Peraí. De onde que eu vim? Eu vim daqui? Eu vim daqui. Do jeito que eu vim é do jeito que eu... Ó, dá pra fazer um goldinho ainda, hein, mano. Eu nunca fiz isso aqui completo, não. Eu acho... Nessa época que eu nem jogava o... E eu acho que agora eu nunca mais eu vou voltar. Porque a única coisa que eu queria daqui era a montariazinha do cavalo. Deixa eu já... Hedges do cav... Ah... Como é que é mesmo o nome dele? Hedges... Hedges do cav... Nossa, mas aqui em aparência a gente não vai encontrar, né? Ah, é... Aqui, ó. Cavalo de guerra. Deixa eu subonar eles pra vocês verem. Aí, mano, ó. É bonitinho, né? É bonitinho. Aí, outra montaria que dropa por aqui, mano, nessa DG que a gente vai fazer agora é essa aqui, ó. Só que essa aqui... Ela é muito louca, tá ligado? Ela é muito louca. Insana de louca. Só que ela você tem que fazer um esquema pra poder pegar, né? Essa aqui... Cada membro que tem na sua PT aumenta em 20% a chance de dropar nela. Então você pode vir com um grupo de 5 pessoas e ter 100% de chance de dropar a montaria. Se as outras 4 pessoas do grupo já tiver essa montaria e você não tiver ainda... Aí, se alguém dropar, passa pra você e aí todo mundo fica com a montaria, tá? Se eu fizer sozinho, eu consigo pegar essa montaria com 20% de chance. Eu tenho 20% de chance dela dropar. Esse dragão aqui, tá? Esse dragão aqui que é o Bane, que a gente conhece como o Bane. E tem também, mano... Deixa eu dar um alt-z aqui. A montaria do Meia-Noite. Que é esse cavalão aqui. Que é o que eu quero pegar pro meu Hug, mano. Que esse cavalo é insano. A galera mostrou ele pra mim na live. E falou... É, drop de boss também, né? Eu acredito que seja 1% de chance de poder dropar essa mount. Aqui não mostra a chance, não, né? Podia montar aqui, ó. 1%. Você vai passar a sua vida tentando fazer essa dungeon. Tá? Eu tenho que resetar todas as instâncias. Porque eu fiz essa masmorra... Eu não fiz ela inteira. Eu fiz até a metade. E depois eu... Eu parei. Eu parei porque eu tive que fazer outra coisa no momento. Então, provavelmente... Às vezes os bichos... Os primeiros bichos nem estão aqui. Deixa eu ver. Tem um caminho ali por baixo. Que eu não sei se eu devo ir por ali. Ou por cima. Faz... Mano... Uma vida também que eu não faço isso aqui. Tem até um vídeo no canal mostrando eu fazendo em grupo. E a rapaziada sabia o caminho certinho pra poder fazer essa... Essa masmorra. Aqui provavelmente já tinha uns bichos. Eu resetei... Ah, já tinha, ó. Esses bichos que eu já matei tá tudo... Tá tudo aqui. Eu não vou conseguir mostrar pra vocês como é que faz pra pegar o Bane. Porque... Eu já matei o primeiro boss, mano. Então, aqui, ó. A gente faz esse caminho. Eu lembro mais ou menos como é que é o caminho da masmorra. Isso aqui eu já matei. É tipo... É tudo safe de poder fazer. É rapidola. Muito rápido mesmo. A gente cai aqui. Os bichos já estão mortos. A gente pulou pra cá. Achei aqui. Tem um monte de fantasminha pra vocês poderem matar. No nosso nível, mano, dá pra fazer isso aqui muito veloz e furioso. Tá ligado? Então, ó... É só vocês verem onde que estão os cristais pra você pegar. Porque, assim, pra pegar o Bane, você tem que ir pegando os cristais. Pra no final você conseguir sumonar ele. E aí você mata ele e vem a montaria. Aqui, ó. Já tem um cristal aqui do lado, ó. Tá vendo? Então, a gente mata um boss aqui, que é o boss da peça teatral. Aí tem o cristal ali do lado. A gente vai atravessar aqui pra poder pegar o primeiro cristal. Eu não fiz ela toda, tá, mano? É só o começo dos bichos aqui que eles estão mortos já. Mas já que a gente vai enfrentar uma rapaziada. Justamente porque eu queria tentar pegar o Midnight com vocês. Nossa, não é pra cá não, Buru. Eu queria pegar o Midnight com vocês aqui na live. Acabou. Ué, cadê o caminho? Aí embaixo. Acabou que a gente pegou o Midnight, mas foi o Midnight antigo, cara. Eu quero o Midnight novo. Meu Deus. Mano, eu queria aproveitar também essa caminhada aqui pra agradecer a todo mundo que é membro do canal. Muito obrigado aí. Vocês que fazem parte do sonho. Vocês que acreditam e depositam uma mensalidade aí pra poder ajudar o canal, velho. Obrigado mesmo. E você que não é membro e quiser se tornar também, temos planos a partir de 4 reais. Se quiser fazer a boa pra nós, tamo junto. Mas agradeço de coração mesmo. Você que chega aqui, que curte os vídeos, que comenta, que recomenda pros amigos. Tamo junto, rapaziada. Beleza, vamos aqui fazendo o caminho. Aqui a gente pega o primeiro cristal. Cadê? Aqui, ó. Aí a gente pega o primeiro. Eu não sei se vai valer, tá ligado? Vamos tentar. Vamos tentar achar os cristais juntos. Vou pegar o primeiro aqui. Eu já tinha pego ele da última vez, mas eu acho que porque eu resetei todas as instâncias ele deu um... Aí aqui já resetou os bichos, ó. Beleza. Vamos ver. Manos, juro pra vocês, eu não sei o caminho. Olha aí. Olha aí a grana passando sarrafa nos bichos e tudo. Ali eu não sei se tem cristal. Eu sei que aqui na frente tem um. O boss já tá morto? O boss já tá morto. Esse boss aqui eu tinha matado mesmo da vez que eu vim fazer ele aqui. Aí, ó. Aqui tem um cristalzinho. Ok. Até o momento estamos indo bem com relação aos cristais. Dois. Dois. Aí eu tenho que dar uma explorada, guys. Porque eu não lembro se... Pra cá eu sei que não tem mais. A gente tem... Acho que são cinco cristais que tem que pegar. Deixa eu ver se tem algum dentro dessa sala aqui. No. Tá de boas. A gente pode dar um pulão aqui só pra... O caminho... Eu acho que o caminho não é aqui, cara. O caminho certo. Mas eu vou ali só pra ver onde que a gente vai chegar. Lugar sem saída. Good. Não. Não é sem saída não, pô. Attunement. O caçador. Ah. Deixa eu ver se aqui vai dar. É porque... Ali em cima... Eu posso pular... E pegar um atalho, né? Porque teoricamente eu vinha pra parte de baixo aqui também. Mas eu acho que eu acabei vindo pro caminho certo. Sem saber que eu vim pro caminho certo, mano. Sei lá. Vamos ver. Nessa parte das aranhas aqui eu lembro que tinha algum cristal. Uma grana todo mundo. Lembrando que o intuito desse vídeo aqui não é mostrar pra vocês... Nossa. Essa DG é um labirinto, véi. Não é mostrar pra vocês onde que estão os cristais. Porque nem eu mesmo sei, tá? Então... Fica a dica aí. Que é mais pra gente poder chegar lá no Midnight e... E pegar ele na pancada e tentar dropar. Que na verdade ele tá aqui, ó. Hihihi. Uh! Caraca, cortei um caminhão. Jogar de fúria é gostoso demais, mano. Não tem como não. Olha a diferencinha, ó. É basicamente a mesma entrada. Cara, já pensou se nesse vídeo aqui eu dropo os dois? Vamos arregaçar esses bichos aqui. Ok. Vai dar um goldinho, eu acho, hein? A batalha é da hora também. GG. Vamos rolar. Vai! Que que é isso? Ai, não é montaria. Eu posso rodar uma moeda aqui, cara. Será que na moeda tem chance de vir? Saque. Pavor não sei o que. Ai, mano. Eu jurei que era montaria. Que pena. É isso aqui, ó. Bargulho de level 50. Demos azar no Midnight, guys. Agora eu vou tentar terminar a masmorra. Vamos lá. Terminar esse labirinto aqui. Aqui, ó. Era pra ser uma entrada. Aqui era pra ser a entrada da raid, né? Lembra que a gente foi na antiga? Era exatamente dessa maneira aqui. Tá, vamos subir ele de novo. Eu já perdi os cristais. Eu lembro que tinha um cristal bem no salão lá, velho. Acho que a gente já... Aqui não tem nada. Passar o sarrafo nessa galera. Depois... Existe um caminho certo pra você poder fazer isso aqui e pra poder... Facilitar a montaria, tá, mano? Ah, aqui que é o salão. Ah, aqui é o começo, ó. Lembrei. Aqui é o começo. Aí, ó. Depois que a gente mata... Eu tava nesse corredor aqui. Que eu peguei o segundo cristal. Aí o caminho que a gente faz geralmente... É esse aqui, ó. A gente vem aqui no cantinho. Sai de mim, velho. Tomei slow, caras. Tem um cara me batendo lá da cara do caralho. Aí a gente pula aqui, ó. Aí aqui a gente enfrenta outro boss. O mestre tem estado estranco. O tristão. Nossa. Cara, o bagulho do Odin. Ah, aqui é o terceiro cristal. Aqui, ó. Terceiro cristal. Mas eu acho que já era o tempo. Ou não, ainda tem. Não! Eu buguei. Eu... Peguei a chave. Peguei o cristal. Era pra ter pego esse cristal aqui, mas bugou. Bugou não. É porque eu acho que deve ter acabado o tempo. Depois eu posso fazer com outro personagem pra vocês verem como é que é o rolê. Se bem que a gente pode vir mais uma vez, né, mano? Tá. A gente pode pegar um... O Hug, eu acho que ele não aguenta fazer isso aqui ainda. Será? Ou se bem que deve aguentar sim já, viu, mano? Esse golpe alvoroço é muito legal. Ah... Eu ia pular aqui. Deixa eu ver se é aqui. Não! Aqui eu caí no Midnight. Deixa eu ver. Aqui eu caí na... Nossa! Aqui eu caí no Midnight, velho. Meu Deus! Essa dança é muito confusa. Aí a gente mataria o Midnight ali. E viria pra... Aí eu mataria o Midnight aqui. Faz o caminho todo de... Pera aí, mano. Isso que eu tô relembrando. Poderia ter visto o vídeo? Poderia, mas aí vocês não teriam esse entretenimento gratuito do Hulio perdido em Karazan. Os bichos renascem aqui, velho. Aqui é o banquete. Beleza. Olha, tá vendo? Nossa! Por vários caminhos você chega no mesmo lugar, mano. Uma missão aqui de retorno em Karazan. É aqui, ó. Era aqui que era o caminho. Não tinha que pular lá. Agora a gente sobe a escada. Provavelmente teria algum outro cristal por aqui. Mas é muito gostoso vir formar transmog e montaria com o guerreiro, velho. Porque ele vem dando esses danos em área dele, tá ligado? Se você fizer um bagulho que você tá muito over de poder, cara... Você só arregaça. Eu tô arregaçando aqui os caras porque... Olha o bagulho do Odin, ó. Vou usar. Olha o dano que dá em volta, mano. Essa habilidade aqui, ó. Da fúria de Odin. Você tá louco pro PVS. Esse aqui deve ser muito forte. Ok. Voltamos. Voltamos para o mesmo lugar, rapaziada. Na verdade, eu subi aqui pra pegar esse loot rapidão. Ó, o trupão usou a malha aqui, mano. Ó, que malha horrível. Não é pra descer. É pra subir. E aqui a gente pega os últimos... É porque aqui já é o final da masmorra, né? Aí a gente pegou os... Se a gente tivesse pegado todos os cristais... Aí quando você vem aqui, ó. Você sobe aqui. Você vem aqui pra trás. Aí aqui atrás... Você vai sumonar o bichão. Tá ligado? E aí você mata ele aqui, ó. Você mata o Bane exatamente nesse pedaço aqui. Vamos ali matar o último boss. Pô, que pena, hein, velho. Não ter... Não ter dropado. Pô, drop... Mas pelo menos nesse vídeo aqui a gente dropou uma montaria. Dropamos o Midnight antigo. Mas é mais uma montaria pra coleção, né? Eu não sei se ela é 100% de drop. Deixem aí nos comentários, por gentileza. Se ela for 100% de drop, já é vida. Eu sou aqui... Ah, voltei pro começo! Qual que é o último boss dessa porra? Ah, eu posso simplesmente evitar tudo e voltar pro começo? Ah, agora sobe aqui, eu acho. É isso, é isso, guys. Faz tudo, aí volta pro começo e sobe aqui. Cara, dá bem que eu lembro das paradas mais ou menos, senão tava lascado. Sobe aqui, entra aqui... Continua subindo. Vem pra cá. Eu acho que tem que terminar, mas vou fazer tudo aqui e depois voltar ali pro Bane. Acho que o Bane é o último. Mas depois do último boss você volta pra matar ele. Vambora, vamos subindo. Pô, se eu não tivesse trollado, cara, eu trolei demais no caminho. Se eu não tivesse trollado tanto, dava pra ter pego, hein? Mas é bom pra vocês verem que aqui nada é armado. É tudo ao vivo. Preciso de um alvo. Aí é o bichão. Curador. Vamos dar o nosso burst. Era pra eu tá matando com um hit e kill, né, mano? Mas meu guerreiro tá na fome. Não está mais operacional. Ah, dropamos um berloque que às vezes ia até upgrade. Já era? Curador seria o último boss? Eu acho que sim, mano. Acho que sim. Não, pô. Já tem o vulto de mediv, o devorador de mana e o visdum... O que vai dar isso aqui? Ok, ok, ok. Fomos teleportados para um lugar onde... Caraca, isso aqui eu não lembrava já não, velho. Isso aqui já é maluquice. Aqui a gente acha que não tem caminho, mas acho que dá pra subir nessa teia. Dá, boa. Ah, é aqui mesmo. Caraca, eu não lembrava dessa fita aqui não, mano. Eu acho que é por aqui. Ou não? Olha, o bicho não toma dano. Meu amigo, agora eu não sei mais o caminho mesmo. Acho que não é aqui não. Ah, eu vou rodar essa parada não. Vou guardar minhas moedinhas pra poder utilizar quando eu voltar aqui. Ah, é aqui, ó. É aqui. Eu tô aprendendo que pra quando tiver em live eu poder trazer essa rapaziada aqui. Este sou meu. Maculado desde o nascimento. E aí? Aqui. Poluído desde antes da concepção. Uma semente ruim que cresceu para dar frutas amargas. Ah, é isso mesmo, velho. Essa DG é da hora. Olha lá, o vulto de Medivh. A trilha sonora daqui também é muito boa. Cai na cabeça. Toma esse interrompe aí, Medivh. Espectro Corvídeo. Não sei o que ser isso. Se eu não me engano, tem uma DLC. Uma parada... Ih, é pra pular aqui? Tem uma parada no Hearthstone lá, que é essa... Essa DLC aqui, mano. Nossa, louca mesmo. Puta merda. Esqueci que era tão da hora isso aqui. Agora a gente tá indo enfrentar o Devorador de Mana. Esse cara dropa alguma parada maneira? Acho que não, né? Felique, a Dragona, ombro. É. Caraca, infinita queda. Nossa, aqui tem aquela parte dos livros ainda. Meu amigo. Eu achei que ia ser um vídeo rapidão, mano. Já estamos na casa dos 20 minutos. Mas, ó, isso aqui é um conteúdo legal pra gente fazer em live juntos, hein? A gente pega cinco pessoas e vem fazer o... A montaria do Bane. Como eu já tenho, a gente pode botar mais umas duas ou três pessoas que já tem e pegar certeza 100% pra alguém. Isso é da hora. Aqui, mano. Tem que matar uns livros que... Puta, eu não lembro. Não tem um alvo. Nossa, o meu tamaninho. Preciso chegar. Eu não lembro se eu tenho que matar todos os livros ou em algum específico. Caraca, olha o meu tamaninho, velho. Olha os do Gabiru gigante. Oi? Ah, tem um boldzão aqui. Vamos tentar lootear ele. Ah, eu acho que é aquelas moreias ali que eu tenho que matar. Você não consegue alcançar o trinco, boa. Boa, boa demais. Ah, a moreia que é o boss. Vem, a moreia. Beleza. E aí a gente fica GG gigante. Fica gigante a mim. Que isso, cara? Aí agora eu alcanço o trico. Pega uma ombreira. Transmog bonito. Transmog formoso. Cruz creda, hein? Agora aqui a gente... Na verdade acho que nem precisa matar nada não. É só... Ok. História, história. Mas era tudo parte de um esquema maior. Eu sei. Tudo parte de um grande ciclo. Um ciclo que agora, enfim, poderá se quebrar. Não tenho um alvo. E agora? É, eu acho que o único caminho que a gente tem é esse... Falta só um boss, né? Ai, minha montaria, cara. Falta só o visdum. Visdum. Pô, DGzona caprichada. Ele não vai vir em mim, não? Então eu vou te deixar aí, cara. Ai, não alcança ele, mano. Por isso que é o problema de ser anão. Vou deixar... Ah, e aqui é o último boss, eu acho. O rei. Nossa, mano. Maior Harry Potter o bagulho. Ah, eu só queria o meu Midnight, velho. Eu vou voltar aqui com outro personagem. Eu sou ruim. Eu sou ruim. Vou tentar mais umas duas vezes. Mas eu sou... Mas eu só vou matar o Midnight, tá, guys? O celular tá tocando. Vai, Medivh. Vai, Medivh. Vai, Medivh. É aqui mesmo, Medivh. Cara, você é um mago? Vem teleportando, cara. Ok. Ó o Rã. Moura. GG, guys. Aí, ó. Nossa, ainda tem o bagulho da torre. Ah, esse aqui é da mecânica. Esse aqui é da mecânica, né? Nossa, tem que matar um cara aqui ainda? Cara, aí, GG é gigante da porra. Eu já deixei claro. Não quero esse poder. Você tem todo o poder de que vai precisar, Radgar. É o seu coração, sua coragem. Que torna você guardião deste mundo. É melhor nisso do que eu jamais fui. Eu. Eu não sei o que dizer, Medivh. Basta de sentimentalismo. Ouça o que eu vou dizer antes de partir. Pode ser mais simples fechar uma porta do que passar por ela. Mas algumas vezes, um passo rumo ao desconhecido é necessário para romper os elos do destino. Há muito esperando todos nós no porvir. Adeus. Mano, nada a ver com o que a gente tem que esperar a cutscene, né, velho? Tenho que refletir sobre essas palavras. Até a próxima, campeões. Eu só tô esperando pra ver se eu tenho que matar mais alguém. Eu acho que não. Faz um portal aí pra nós, então, meu parceiro. Manda a nós. Já era. Para o Legion. Vou pegar o T-Share e vou voltar aqui rapidão, guys. Dá tempo, né? Tamo com 28 minutos de... De live e vídeo. Live e vídeo. Caras, vamos lá. Desconecta esse boneco. Eu fui desconectado do... Aí a gente pega o quê, mano? Vamos pegar o caçador? Pô, eu queria saber se o meu Ladino aguenta lá, mano. Eu acho que não vai aguentar, não. Vou pegar o caçador. Vamos tentar com mais o caçador. E o bom é que a gente pode vir indo... Só teleportar para Vento Bravos. A gente dá uma voadinha rápida. Ó, já estamos aqui na... Na cara do Gol. Vamos meter um Transmog para a gente ter 90% a mais de chance de drop. Ok. A arma... Acho que eu não tenho arma de haste bonita, viu, véi? Espada de duas mãos. Vamos tacar uma espadona de duas mãos nele aqui. Eu gosto dessas espadas, sim, véi. E vamos tirar a capa. Não, tem que pôr uma... Uma asa. A tumba. Tá boa. Vamos lá. Vamos lá. Essa montaria que eu peguei esses dias também, manos. Que é aquele dragão do Geodomo, tá ligado? O Pando, eu dropei ela. Mó sorte, mó cagada. Tentando aumentar a minha quantidade de montarias. Porque toda vez que eu chego junto com os caras da live, os caras começam a tirar a montaria do Tobias. Ah, Ruli, você tem essa? Aí eu faço aquela cara de nada e eu falo, ixi, mano, essa eu não tenho. Ixi, mano, não tem também. Ixi. Porque 90% do que eu tô jogando WoW, eu tô fazendo míticas, né, mano? E eu nem sou bom em mítica. Então eu não tenho montaria e não sou bom nas míticas. É foda. Pô, ficou legal isso aqui, hein, véi? Puts, ficou massa demais, mano. Vamos voar lá pra caçadorzinho. Ah, não. Ah, não é da hora, mano. Combina com muita coisa. Se transmog nele, fica massa. Ainda mais que ele é pegada anão mesmo, esses... E tipo aqui, isso aqui é malha, né? Deixa eu ver se é malha mesmo. É malha, então, porra, malha é da hora. Não é placa, placa também fica muito louco. Mas malha também dá uma ajeitada. Olha lá, mano, isso que eu falei pra vocês no começo do vídeo. É só meter esse Johnson's aqui, voar até aqui, ó. Então vamos reiniciar todas as instâncias. Eu só vou tentar mais uma vez o Bane e dá-lhe, tá? Dificuldade de masmorra. Eu ponho no mítico, mas não sei se tem a ver. Porque essas aqui, como são as antigueiras, as antigas pode ser que não tenha essa facilidade. Ai, ai, mano. Vamos sobrevoando as terras próximas ao vento bravo. Quanto que tá pegando de... Tá vendo? Tem lugar que pega 60 quadros, mano. Eu acho que é um lugar que tem muita vegetação, assim, quando você deixa do ultra. O FPS vai lá embaixo. Eu tava fazendo umas missões lá em Pandaria. Mano, e sentindo o jogo garrando, tá ligado? Garrando, garrando, garrando. Aí eu fui ver, era uma área cheia de mata, assim. Desse jeito aqui. Cara, e 50 FPS, velho. Igual tá aqui, ó. 50 FPS. Aí. Nessas horas é bom tacar um... Um... Uma resolução mais baixa, né? Tacar uma resoluçãozinha mais baixa pra ver quanto que pega. Deixa eu até testar isso aqui. Se eu botar aqui no... Deixa só a qualidade no alto. O alto o jogo já fica bonito. Não tem que reiniciar, não. Ó, o jogo já continua lindo. Ganhei 10 quadros. Ganhei 10 quadros. Pra vocês que tão assistindo o vídeo, mano, provavelmente nem percebe essas coisas aqui, tá ligado? Mas pra gente que tá jogando, dá uma diferencinha. Ainda mais que eu tô com um monitor de 144 Hz. Então acaba que... Ó, 90, tá vendo? Conforme você vai chegando perto dos... Acho que se eu for mais perto do chão... Nessas árvores, não dá pra ver nada. Vai aumentando o meu FPS. É isso, ó. 102. Eu já perdi totalmente o caminho pra onde que eu tava indo. Batendo nas árvores. 98. 100. Vamos ver lá dentro da... Da masmorra. Vamos ver quanto que vai ficar. Pô, queria muito dropar esse cavalão, hein, véi. Ei, eu rosquei. Ai, cara, não... Meu Deus, mano. Essas árvores são muito bugadas. Bugada. 94. Beleza. Vou deixar no alto aqui um pouco. Eu não sei... Eu não sei qual que é a qualidade. Olha, mano. Não, olha o galinho, véio. Olha esse galinho sem vergonha, mano. Nossa, e ele me enroscou de... Putz. Essas aqui não... Essas aqui atravessam de boa, mas... Aquele galinho ali... Botou física nele só de sacanagem. Só de brincadeixons. Mano, eu tô quase terminando de upar meu rug, viu? Já tá level 47? 47. Aí a gente já vai poder fazer caminhada temporal. Level 50 já dá pra fazer caminhada temporal. Aí fazendo as caminhadinhas temporais... É praticamente duas caminhadas, um level. E aí a gente já pega level... Vai ser pegar level 60 com ele. Vim aqui nessa masmorra pra ver se eu consigo dropar alguma parada. E depois já ir... Eu quero ir em ICC pra fechar o transmog. Eu não sei se vocês viram uma parada. Mas vocês viram que agora quando você vem aqui em aparências... E clica em conjuntos... E coloca em cima do conjunto que você quer. Por exemplo, esse aqui. Que é o de vestimenta do inquisidor. Se eu clicar aqui, ó... Ele mostra quantas partes do conjunto eu já tenho. Aqui, ó... Antes a gente tinha que olhar aqui, né? Ah, falta duas partes. Beleza. Mas aqui você agora mostra aqui também, ó. Então você pode clicar... Vamos supor... Um... Esse aqui que eu já tenho. Eu sei que eu tenho um de renome. Aí eu dou avanço da morte e eu sei que eu não tenho nada. Aqui eu evito um clique, entendeu? Porque antigamente a gente tinha que clicar aqui, ó. Avanço da morte. Pra olhar aqui quantos tinham. Agora não. Aqui eu olho e falo... Ah, já não tem. Aqui, ó. Renome. Aqui eu sei que eu tenho todos. E aqui eu já sei que... Sem precisar clicar eu sei que eu não tenho os outros. Pior que os outros são mais bonitos, hein, mano. Eu tenho o mais feião. Eu nem sei o que é esse bagulho de avanço da morte. O que será que é, hein? Nunca fiz. Nunca fiz. Deve ser algum... Cara, gostei desse transmog pro meu... Pro meu hunter. Vou aderir. Tem que descer aqui, ó. Você tem que achar uma ponte. Ali. Embaixo. Nossa, tô cansado hoje. Putz grana. Ali embaixo é a entrada da raid que eu mostrei pra vocês no começo do vídeo. E aqui é a... Onde a gente vai dropar o Midnight agora. Mano, vai dropar, velho. Eu sei. Eu sou... Quando eu tô em vídeo, quando eu tô sem o Silvão, eu sou sortudo. Cara, eu poderia... Ah, é fechada essa porta aqui, mano. Deixa eu ver. Ah. Atendi. Deixa eu ver por aqui. Tudo fechado. Tudo closed. Closed, beta. É, tem que ser o caminho... A DG é um labirinto. Aí você fala, ah, vou tentar um caminho novo. Tudo fechado. Eu não lembro. Aqui já lascou. Porque aí eu já... Ó, tá vendo? Aqui no começo tem bichos. Deixa eu ver. Vai, pet. É bom que vocês vão ver o primeiro e o segundo boss também. Pera aí. Cara, eu vou morar nessa dungeon agora até eu dropar esse cavalo, mano. Eu quero esse cavalo pro meu Hug. Eu quero este cavalinho para o meu Hug. Vai ser da hora. Pô, aqui... Ah, pra lá não tem nada. Pra cá não tem nada. Pra cá que é o caminho. Você já pode ir meio que... Ah, eu posso meter o Invisible aqui, ó. Invisible Bra. Passa aqui. Será que a gente consegue passar tudo invisível? Vambora. Evita essa rapaziada toda. A gente vai precisar matar... Nossa, a gente vai precisar matar o primeiro boss. O primeiro boss é o chato dele que ele fica falando... Duas horas na nossa cabeça. Ele fica falando... Ah, eu venho para a festa fedida. Vamos abrir uma peça. Não sei o que. Aí o boss varia de acordo com o... A vontade do NPC. Ok. Aí, ó. O Hugzão é bom pra fazer essa parada. Não precisa matar ninguém. Tem que esperar. Tem que esperar. Não. Não. A bruxa matraca, seu paspalho. Agora é a vez do rei macaco. Hoje é dia de shows cabroso. Um conto fedido muito famoso. E a bruxa má. Pode esquecer. Tem outra bruxa que é má pra valer. A fedorosa malvadona deixou os Rosen trancados. Isso não vai ficar barato. Esses Rosen tem lá em Pandaria, mano. Não sei se vocês estão ligados. Tem um monte de missão lá que a gente tem que matar um monte desses Rosen aqui. É legal pra caramba. Não sei se vocês estão ligados. Depois, iremos ao encontro do feiticeiro. Juntas, somos imbatíveis. Siga meus passos e você ficará fofo lá. Mas que coisa trágica. Bora. Vou dar um speed aqui. Passar Envy. É por baixo. Por baixo. Cara, a melhor opção que eu fiz foi ter escolhido o Hunter pra poder fazer essa segunda run aqui. Eu não vou pegar o cristal não, mano. Que eu quero só matar o boss mesmo, tá? E aí a gente vai ter que ficar caçando onde estão os outros cristais. Teria que ir até o final da masmorra pra fazer o Bane. E a gente já tá com 40 minutos de vídeo. Então, eu quero... Ir no boss. Ali tá o primeiro cristal. Eu não sei se daqui eu já consigo esquipar direto pro Bane, mano. Pro Bane não, perdão. Pro Midnight. Onde que era o caminho mesmo? Eu lembro que tinha... Eu tenho que matar dois boss antes. Ele fica bem... Ele ia descendo. Ele fudeu. Calma aí. Acabou. Aqui, ó. A gente fez esse caminho. A gente voltou por aqui. Tem um boss lá, né? E tem um cristal pra lá. Aí a gente desceu aqui. Entrou na portinha. Acho que a gente não vai precisar matar mais nada. A gente já vai poder chegar direto nele e tentar a montaria. E se não der certo, a gente só vaza. O bondo... É. Então, já era. Dá pra tentar ele. Aí, mano. Eu ia ensinar pra vocês... Como tentar dropar essa mount. Acabei ensinando um skip, hein? Aí ia pra cá. Já tem invisibilidade de novo, não. Pra cá. É só matar esse bichão aqui, ó. A Tumen. Agora aqui. GG. Chegamos! Cara, já pensou se dropa, mano? Tudo vai ter valido a pena. Eu vou mandar um Invi aqui, porque eu vou matar só ele, velho. Nossa, o Hunter vai ser muito bom de formar montarias. Tô até vendo. Aqui a gente vem na camufla. Chega aqui, ó. Pá. 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 Eu me tornei a casa. Preciso de um auro. Não tenho um auro. Vai, guys. Wish me luck. Ah, não veio. Ah, mano. Tentamos duas vezes, rapaziada. Mas não dropou, infelizmente. Mas eu vou continuar vindo aqui com os bonecos pra poder pegar esse cavalo. Porque, putz. Pra quem não viu. É esse aqui, ó. Meia-noite, mano. Eu vou tentar vir meia-noite hoje aqui e tentar dropar o meia-noite. Será que vai dar sorte? Beleza? Manos, esse aqui foi mais um vídeo do canal. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Tamo junto. Uma ótima sexta-feira pra vocês. É... Se puder deixar um like no vídeo, ajuda pra caramba. Qualquer coisa, me chama no Discord. Ou pode mandar mensagem aqui no YouTube mesmo, que eu leio mensagem de todo mundo. Beleza? Um beijo. Fiquem com Deus. Vamos terminar de upar o Hug. E... Preparar pro Dragonflight, que dia 15 tá aí já. Pra gente poder criar a nossa nova classe. Beleza? Forte abraço. Tamo junto. É nóis.